Fala pessoal, beleza? Aqui é o Henrique Pereira com mais um vídeo de Minecraft e talvez um vídeo curto, né? Então galera, eu resolvi aqui mostrar os novos objetos da versão 1.8 de Minecraft. Então galera, é o seguinte, novos recursos, blocos de decoração, de construção e tais, né? Então pessoal, vamos lá mostrar logo tudo que tem aqui. Então vamos lá, sem perder tempo, que eu disse que vai ser curto, talvez. Então a primeira novidade aqui é o bloco que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês o bloco de granito, que é esse bloco aqui galera. Esse bloco de granito, é esse aqui. O galinha chata do cão. E aqui tem a porta de pinheiro galera, que é essa porta aqui. É de pinheiro, né? Eu vou ensinar como fazer ela, com as seguintes formas. E aqui gente, tem o bloco de diorito. Que é esse bloco branco, meio branco, né? Diorito. Então eu coloco o vídeo em 720p, pra você poder ver em resolução boa, de alta qualidade, né? E aqui tem a porta de eucalipto galera. A porta de eucalipto, que é essa porta aqui. Então eu vou puxar aqui. E andando por aqui, a gente tem o bloco de anterzito, que é esse bloco aqui cinza. Ele também é um bloco assim, que a gente utiliza pra construção. Então, a gente pode polir ele, assim como os blocos anteriores que você viu ali, que eu já me esqueci o nome. E aqui tem, aqui tem a porta de selva, né? Que é uma porta feita da madeira de selva. É, então, a gente vendo aqui, gente, tem também a terra grossa, que é uma terra, um tipo de terra. E por que grossa? É o seguinte galera, essa terra aqui, ela não nasce grama. É o que eu ouvi falar, né? Ela não nasce grama. Então, por isso que é chamada terra grossa. E aqui tem a porta de arcácia. Que é essa porta aqui, laranja, né? Tipo arcácia, olha o nome aqui. Porta de arcácia. E aqui eu coloquei uma fila de portões pra você ver. Como aqui é o portão de cavalo escuro, que é esse portão meio escuro, madeira escura. E aqui tem o portão de eucalipto. São novos portões que tem no Minecraft 1.8. E aqui é o portão original, tradicional, que já vem nas versões anteriores. Que é o portão de pinheiro, que é esse portão aqui. E chegando mais pra cá, a gente tem o portão de arcácia, que é esse portão laranja. Que você viu lá a porta de arcácia. E aqui é o portão de arcácia. E aqui é o portão de selva, né galera? De madeira de selva, né? Agora, vou mandando por cá galera, pra mostrar aqui. Esse aqui é o açapão de madeira, né? Que vocês conhecem, né? E agora tem o de ferro, que se abre só com o botão ou com a alavanca, né? Esse portão aqui de ferro. Muito massa, novidade também. E vamos lá, sem perder tempo. Você já viu aqui as coisas. Tem muita coisa pra mostrar ainda. Como também a estandarte, que é esse tipo de banho aqui. E tá personalizada a minha. Só que eu tô mostrando aqui também variáveis cores de estandarte. Tipo azul, roxo, amarelo, verde, rosa, laranja ali e o preto. Então, Henrique, como se faz esta estandarte? É o seguinte gente, é muito simples, muito fácil de fazer. Aliás, não é tão fácil assim, porque cabeça de crepe é muito difícil. Então, eu aconselho a você pegar a cabeça de crepe pelo criativo. Então gente, você faz o seguinte. Coloca uma cabeça de crepe aqui. Aí, bota aqui qualquer cor. Talvez preto, pode ser qualquer objeto de colorir, não tem? E aí você coloca o estandarte preto ou branco. Tanto faz galera. Então, aí você tem o estandarte preto, figura de crepe verde. Então, tá aqui. Eu não vou deixar aí. É simples, simples, simples. Então você viu aí galera, como é simples. Agora vamos mostrar mais novidade aqui também galera. É... Gente, é o suporte de armaduras galera. É muito foda mesmo. O suporte de armaduras que é esse aqui. Vou pegar aqui pra vocês verem. Não, tá muito cheio, eu acho. Sei lá. Não tô conseguindo pegar, mas... É o suporte de armaduras sim galera. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. Tirar isso aqui. Vamos ver. Então, o suporte de armaduras. Tô pegando aqui as armaduras. Tá vendo aqui galera? Tá vendo? Olha aqui. Pegando, pegando. Peguei três. Ficou só a calça. Não, a calça aliás não. Ficou... O sapato e a calça, né? Só que a calça tá repetindo. Então vamos colocar aqui. Do mesmo jeito que tava, né? Pois é. Então galera. É... Vamos andando aqui. Vamos mostrar aqui. É... Mostrei ali os portões de... Diferentes cores, né? Ali. E aqui são as cercas gente. Então, cerca de cavalo escuro. Que é essa cerca escurinha. A de arcaça. É essa aqui laranja galera. Então a cerca de arcaça é laranjinha. Essa é de eucalipto galera. Essa aqui é de eucalipto. E essa é de pinheiro, né? E aqui gente. É a lanterna do mar. E o que é a lanterna do mar Henrique Pereira? Gente, a lanterna do mar. Você consegue ela. Lá no... No templo que é... Lá no fundo do oceano. No templo. E esse templo tem o que lá? Lá no templo gente. Tem... Os famosos guardiões. Que são os peixes guardiões. Que... Rapaz, é muito difícil achar essa pedra. É... Você... É muito difícil mesmo galera. Achar ela no survival. Aliás, minerar, né? É... Então... Vamos mostrar aqui agora. Aqui, né? Aqui são os blocos. O bloco de slime. Slime que é o bloco de gosma, né? Então é assim que se fala. E aqui galera, é a esponja molhada. Tem a esponja seca e essa é a molhada. Dá de ver o detalhe aí, como ela é molhada, né? Então, repito. Deixa o vídeo em 720p. E aqui galera, é o bloco de prismarinho, pessoal. É... Novas coisas na versão 1.8. Aqui é o bloco de prismarinho, galera. Eu tô meio rouco. E... Andando pra cá galera, a gente vê o bloco de... Caraca, velho. Esse bloco é muito foda. Porque ele é um bloco laranja. Então, ele é o arenito vermelho. Aliás, cara, é vermelho, né? Nem é laranja, ó. Então, pessoal. Esse aqui é o arenito tradicional, né? De areia. E aqui é o vermelho, pessoal. Então, muito foda mesmo. E andando por aqui, gente. Vou mostrar lá daqui e aproveitar. Mostrar pra vocês. Essa daqui é a árvore de arcaça, viu galera? Então, essa aqui é a árvore de arcaça. Desse jeito. Então. Engraçado, né galera? Gente, eu mostrei todas as portas ali. Então, faltou mostrar a porta de cavalo escuro. Que é essa porta aqui. Então, essa porta aqui. Ela é muito massa. Então, galera. Eu vou aproveitando logo. Mostrando a porta aqui, que é essa. Tem também aqui... O livro, né? Que também tem novas coisas aí. Vou colocar aqui pra vocês verem. Tem a trilhagem, que é 3. Nível 3. Nível 3. Isso aqui é muito massa também, gente. É um novo... Nova... Inovação aí, né? Que eu não sei explicar. Me desculpe. Mas não era assim na versão 1.7. Então, eu vou pegar aqui essa. Então, você tem como encantar a sua coisa. E uma também novidade é que você pode, tipo... Como é que se... Abastecer o seu livro de encanto, ou sei lá... Com lápis azul, que é esse lápis aqui. Que eu vou levar lá pra vocês verem mais ou menos como é. E aí você coloca aqui, galera. Olha. Aí você coloca aqui. Eu vou botar a armadura pra aproveitar. Tem aqui. Inquebrável. Nível 3. 30. Então, é precisar de 30... É... 30 lápis azul. Então, se eu fizer isso... Só que, pra nossa sorte, lápis azul continua aqui totalmente de boa. É isso aí. Vamos andando, né? Já mostrando tudo aqui. Coisas e tal. É... Agora aqui, galera. Aqui que é massa também. Vamos ver aqui, pessoal. Vou ter uma pequena pausa aí. Me desculpa aí, cara. Minha mãe... A minha mãe faz zoada demais aqui em casa, velho. Droga. Ai, ai, mãe. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Aqui é o sensor solar. Que ele também agora funciona à noite. E o tipo que eu percebi que... Tipo, ele tá aqui no modo... À noite, então. O sensor aqui tá à noite. E ele não liga as redstone, né? Já você fazendo isso. Colocando no sensor... É... No sensor... O sensor pra ficar de tarde. Ele... Pra ficar de dia, aliás, né? Liga as redstone. Mas, pelo jeito, tá ficando de noite. Então, olha, ó. Dá pra perceber a claridade aí. E dá uma claridade. É isso aí mesmo. Então, aqui... Vão mandando aqui, galera. E vão mandando aqui... Também os aldeões, galera. Chegando aqui nos aldeões. Abaixar o volume aqui. São muitos parrosos. É que os aldeões agora... Eles têm profissão, galera. Todinho tem profissão. Então, eu ajuntei aqui... É... Seguintes profissões de aldeões. Então, temos aqui... Como mostrar aqui. Deixa eu ver. Então, tem... Acho que... Sei lá. Vamos mostrar aqui. Então, gente. Esse aldeão aqui... Vê aí. É o armoreiro. Então, ele é o armoreiro, galera. Presta atenção. Esse aqui... Ele é o ferreiro de ferramentas. Ele é o ferreiro de ferramentas. Vendo aqui... Esse é o fazendeiro. Esse aqui, tá ouvindo? Esse bem aqui... É o ferreiro de armas. Então... Profissões aqui, né? Chegando aqui... Tem o pescador. Que é esse aqui. Esse aqui... Ele é o clérigo. Clérigo. É um nome difícil. Esse aqui. Esse daqui. E esse aqui... Ele é o açougueiro, eu acho. É o coreiro, né? Desculpa. É o coreiro. Esse aqui é o coleiro. Coreiros. E bem aqui, galera... É o pastor. Então, é o pastor. Cuida das ovelhas. Licença. Aqui é o flecheiro. Esse aqui. Outro flecheiro aqui. Não, aqui é o armureiro. E aqui é o açougueiro, galera. Esse daqui. Esse daqui. E esse aqui é o... Bibliotecário. Então... Mostramos todos. É... Mostramos todos. Então... É... Eles têm agora profissões, né? Todos têm profissões. Então temos... Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze profissões aí que eu... Eu separei aí pra vocês verem. Mas... Mais bacaninha. E chegando aqui na nova versão agora tem os coelhinhos, né? Os coelhinhos. Eu vou tirar aqui pra mostrar aqui. É... Pega aqui. Cenoura. Os coelhinhos. Então os coelhinhos é só isso aí. Pra você correr atrás dele. Ou o bichinho que corre. E... Agora, gente. É... Eu mostrei quase tudo, né? Eu disse que eu ia mostrar como se faz as... As portas, né? Gente, é o seguinte. Conforme a madeira que você pegou. Tipo, essa aqui é tábua de cavalo. Vamos fazer aqui. Caraca. Ô zoado do cão. Então. Gente. Aqui é tábua de cavalo. Então fez essa porra aqui. Vamos lá. Vai vindo aí comigo. Agora eu tô com tábua de... Pinheiro. Olha lá. Então é muito simples, galera. Então não é difícil procurar... É... Ter... Ter essas... Essas portas, né? Aqui é a porta de alcalipto. Vai aí contando. Já eu acho que é a porta de... A caça. Eu acho que essa madeira é um pouco difícil de se encontrar. Então vai vindo aí, galera. E aqui é a tábua de cavalo escuro. Então vamos lá. Pronto. É só desse jeito, galera. É desse jeito aí. Ô... Peraí. Tábua de selva. É. Pronto. Então temos aqui as... As portas, né? É desse jeito aí mesmo, galera. É, então... Pois é, galera. Então eu também quero mostrar também... Antes de encerrar o vídeo... É... Mostrar também... O... O... O grande coisa... O... É... O guardião. Então eu vou precisar de... Vim aqui em opções. Botar no modo... Normal. Pra poder ter monstros. Pra poder botar... O guardião. Então eu vou pegar aqui... O invocar o guardião. Tomara que ele caiba... Ele caiba aqui, né? Como? Graças a Deus. Então o que é o guardião? Galera, o guardião... Ele é esse aqui. Poxa, meu Deus. Dá de ver. Dá de ver, eu acho, né, galera? Tá? Se o vídeo tiver em 720p... Dá de você ver sim. Então esse ali é o guardião. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês bem que nem. Esse aí que é o guardião. Ele se encontra no templo do oceano. Lá no fundo do oceano, gente. É muito fundo, cara. É muito fundo mesmo. Dificilmente você vai lá... No modo survival. Então... É muito difícil. É, pessoal. Eu acho que era só isso mesmo. Desculpa aí se... Eu... Não expliquei direito. Eu não sei. Mas então eu tentei aí mostrar. Como vocês estão vendo aí no ar. São coisas que tem aí novas na versão 1.8. São novidades. Que eu gostei. Então, gente. Você pode ir no canal do... Coisas de Nerd. Lá ele tem um vídeo totalmente... Pra você ver lá. Tem um vídeo lá que explica melhor. E era só isso aí, galera. Falou. E até o próximo vídeo. Aliás, eu vou deixar aí na descrição aí... O link pra você criar os Binds, né? Da Standart aí. Pra você criar desenhos bacanas. E varadas. E tals. E falou. Falou. Obrigado.